Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das eleições e da reta final das campanhas. Eu converso com o Antônio Donato, que é deputado estadual do PT. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu agradeço a presença e vamos começar falando desse balanço geral que nós temos nas últimas pesquisas, porque os candidatos, além de brigarem para chegar lá na frente e ir para o segundo turno, ainda tem que brigar contra a rejeição. E aí eu queria saber como é que está a situação de bolos em relação a isso. Nós tivemos na Quest um número diferente, datafolha, datafolha era 37% de rejeição, na Quest chegou a 50%, que é um dado que viabilizaria, por exemplo, se chegar ao segundo turno. Então eu queria saber como é que se lida com esses dados e se tem uma estratégia final para esses últimos dias de campanha. Bom, nós temos respeito por todas as pesquisas, mas nós temos, por exemplo, a pesquisa da Atlas, que tem acertado muito no mundo inteiro, que tem uma metodologia diferente, que o bolos ganha no primeiro e no segundo turno, inclusive. Ele estaria na liderança com 28,3% das intenções de volta agora. No primeiro turno. Primeiro turno. E no segundo turno também, em relação ao Nunes, ele passa à frente. Então, a gente está num momento hoje ainda do país muito polarizado. Então é natural que existam campos políticos que se posicionam que tenham uma rejeição maior. Isso não impediu que o presidente Lula se reelegesse com 44% de rejeição, segundo o Datafolha. O Datafolha coloca para o bolos 37, se não me engano. Então você tem todo um terreno. É evidente que é uma preocupação da campanha, mas a gente acredita que a melhor forma de reverter isso é apresentar as propostas e mostrar que é capaz de governar para a maioria da população e resolver os principais problemas do povo de São Paulo. E é isso que a gente vai estar fazendo já durante a campanha. E vai intensificar ainda mais e, se Deus quiser, um segundo turno com mais tempo de TV, com igualdade dos horários, isso fica mais fácil de se reverter. Agora, tem uma questão de empate técnico entre os três na maior parte das pesquisas. Então tem Ricardo Nunes, tem Guilherme Boulos e tem também o Marçal. A maior parte das pesquisas tem dado com mudanças na posição entre eles. Um sobe um pouco, outro desce um pouco. Tem a questão da rejeição também. Então é um desafio novo nessa pesquisa. Você falava da questão de discussão de propostas. E a gente tem visto nos debates, infelizmente, a questão da agressividade. A agressividade, inclusive, da questão de acusações. Então é a agressividade verbal e já chegou à agressividade física mesmo. Isso destoa desse discurso de propostas. E a gente vê que uma parte do eleitorado está gostando disso. Está gostando da agressividade, está gostando dos embates, não quer aquela parte mais calma do debate, em que efetivamente se discute propostas, que é o que a gente se propõe quando faz um debate. Claro. Bom, você mediou muito bem o debate e a agressividade não partiu do Guilherme Boulos. Tem partido muito de um embate muito duro entre o Marçal e o Nunes, ultimamente. E a gente lamenta, né? Espero que a gente possa apresentar nossas propostas. O nosso programa de TV tem apresentado. Todas as nossas atividades têm sido para isso. Hoje o Boulos fez uma atividade apresentando o programa para o público 60 a mais, para os idosos. Então a gente está procurando apresentar o nosso programa de governo e mostrar também as debilidades da atual gestão, que são muitas, e por que é necessário mudança. A gente acredita que a gente estará no segundo turno e nesse segundo turno, esse debate, até porque são dois candidatos, fica muito mais fácil de fazer esse debate. Eu falava dessa questão da agressividade porque entra também naquela faixa do eleitorado que está cansada a política. Então há muito tempo, aqueles que buscam mesmo a ruptura da política tradicional, que na verdade pode ir até contra a democracia como a gente conhece, mas que revela um cansaço da política. Então quando se vem com propostas solando em renovação, muita gente não acredita. Então tem de se considerar também essa faixa do eleitorado, não é? Ah, sem dúvida, ela existe, está aí, está nas pesquisas, é evidente que o Pablo Marçal representa isso, além de representar essa extrema direita que mais questiona a democracia, que mais é misógina, enfim, ataca as minorias. Então esse debate vai ter que ser feito, a gente vai fazê-lo à luz do dia, né? A melhor forma de enfrentá-los não é dizer que eles não devem existir, é reconhecer que eles existem e fazer o debate público e apresentar as melhores propostas. A gente acredita que nós as temos. E quanto à participação do presidente Lula, ele deveria participar, pelo menos eram as informações que nós tínhamos, no próximo final de semana, de eventos aqui em São Paulo e mesmo de carreatas, ele pode vir no final de semana seguinte, mas já vai ser das eleições, então há limitações. Isso estava nos planos, atrapalha em alguma medida? Não, nós sempre soubemos que a agenda do presidente Lula é sobrecarregada. Nós vimos agora ele em Nova York e semana que vem estará no México. Isso atrapalhou a programação da agenda que existia mesmo para esse sábado, mas ele gravou os programas de televisão, estará conosco no sábado que vem, ainda que não seja uma caminhada com carro de som, mas é possível fazer uma caminhada silenciosa, como todas as eleições se fazem, nós a faremos na Paulista. Então, o presidente Lula está completamente integrado ao esforço de campanha e no segundo turno estará mais em São Paulo. E como é que está a mobilização dos partidos da base do Boulos, não é? Inclusive, a gente brincava antes que tem essa divergência, que ele é o candidato apoiado pelo PT, mas ele não é do PT, ele é do PSOL, e a gente não vê essa adesão toda do PSOL. A Luísa Erundina, que foi prefeita, participa, mas também em alguns momentos Marta não está com ele, inclusive fica a reclamação, porque nós demos espaço para todos os vices da chapa, e ela se recusou a vir, ela preferiu não participar aqui das nossas sabatinas. Então, como é que fica a conciliação de todos os partidos que estão na base? A relação está ótima, a coordenação, todos os partidos estão representados, toda segunda-feira a gente se reúne, discute o planejamento da semana, e a gente vê o engajamento de todos os partidos plenamente. A Marta, que é a nossa vice, tem participado das atividades, sábado passado eu participei de uma carreata longa lá na região do Jardim Ângela com ela, mais de duas horas de carreata, e ela tem ido nas atividades. Dentro das condições de saúde e físicas dela, evidentemente já é uma senhora com mais idade, mas ela está totalmente integrada no esforço de campanha, gravando para a televisão, e ela é um ativo muito importante da nossa campanha, porque é muito querida, principalmente na periferia. Agora, a campanha de bolos conta em alguma medida com o voto útil? Eu sei que a campanha não quer pedir voto útil, mas se mantida essa distância, com os três disputando a ida para o segundo turno, e Tabata e Datena com menos intenção de votos, mas eles têm um percentual importante, os dois, se considera quem sairia ganhando nessa reta final? Porque tem também o voto útil, muita gente que poderia votar num candidato para evitar que o outro chegue, acaba dando um voto já como se fosse no segundo turno, no primeiro turno. A campanha de bolos conta com isso? Não, nós não pediremos voto útil, a gente respeita todos os candidatos, e, agora, o eleitor raciocina, raciocina a partir das pesquisas, e ele livremente pode escolher esse caminho. Em muitas eleições isso acontece naturalmente, porque o eleitor quer evitar um mal maior e aposta num candidato. O que a gente aposta muito é num crescimento da nossa candidatura, porque na reta final a gente tem militância, tem mobilização, e a gente acredita que a gente vai crescer na reta final, como normalmente o PT cresce na cidade de São Paulo. Se olhar as três últimas eleições, o PT na reta final teve cinco a seis pontos do que as pesquisas apontavam. E, da mesma forma, o bolos em 2020. Então, nós acreditamos que esse crescimento existirá, porque o eleitor, em particular o eleitor de baixa renda, que tem uma vida mais difícil, ele se liga no processo eleitoral, mais para frente, mais agora, nesses últimos dez dias. E a gente vai ganhar uma parte desses votos e vai bem para o segundo turno, eu tenho convicção. É, algumas pesquisas ainda apontam percentual importante de indecisos, e também quando a pesquisa não é estimulada, bolos, a maior parte delas ele é citado, mas ainda tem uma parcela enorme que não tomou essa decisão. Exatamente, exatamente. Pelas pesquisas mesmo, o Datafolha mostrou que quem tem o voto mais consolidado é o Boulos e o voto mais frágil é o Nunes. Então, a gente ainda pode ter surpresas nessa eleição e nós temos a convicção que estaremos no segundo turno. Não sabemos ainda com quem. Algumas pesquisas apontam o Nunes, mas tem pesquisas que apontam o Marçal. Então, a gente não ignora a possibilidade de ter o Marçal no segundo turno. Pelas pesquisas, seria melhor uma disputa com o Marçal? Não, para nós é indiferente, porque o segundo turno é outra dinâmica e o importante é apresentar as propostas para o eleitor e é isso que nós faremos. Então, nós não vamos escolher candidato para o segundo turno. Perfeito, nós conversamos aqui com Antônio Donato, que é deputado estadual do PT, é um dos coordenadores da campanha do candidato Boulos à Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.